Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Então voltamos para mais uma dica para o Enem. O tema de hoje é o ciclo menstrual, um processo fisiológico importante e recorrente não só no Enem, mas em outras provas. Acompanhe aí! Bom pessoal, o ciclo menstrual é um processo que depende do nosso sistema endócrino. O sistema endócrino é aquele produtor de hormônios e no corpo feminino há duas glândulas que agem produzindo hormônios que controlam todo o ciclo. Primeiro a hipófise, uma glândula que fica na base do encéfalo e que produz um hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante. Esse hormônio, como o próprio nome diz, ele estimula o amadurecimento de um folículo lá no ovário feminino. E o LH, o hormônio luteinizante, esse é o hormônio que vai estimular o processo de ovulação ou ovocitação na metade do ciclo menstrual. Além dos hormônios gonodotróficos da hipófise, há também os hormônios sexuais. Esses são produzidos pelo ovário. O ovário, ele produz os óvulos, mas ele também é uma glândula. Ele produz estrógeno. Esse hormônio, ele age no ciclo, estimulando o endométrio, que é aquela parede interna do útero, a ficar mais espesso e vascularizado. E a progesterona também age sobre o endométrio, estimulando o endométrio a ficar mais espesso. E a progesterona, ela tem mais uma função, que é inibir a hipófise a produzir os seus hormônios, o LH e o FSH. Bem, pensando no passo a passo do ciclo menstrual, a gente precisa lembrar que um ciclo normal, ele dura em torno de 28 dias. E ele se inicia sempre quando a menstruação da mulher vem. Então o primeiro dia da menstruação é o início de um novo ciclo. Nesse período, o FSH produzido pela hipófise, ele vai agir aqui sobre o ovário. O FSH, ele vai estimular o folículo ovariano, que tá imaturo, a crescer, a ganhar volume, a amadurecer. Esse folículo que vai amadurecendo, ele é produtor de estrógeno. O estrógeno produzido pelo folículo do ovário, ele estimula a hipófise a liberar o LH. O LH, uma vez produzido pela hipófise, ele tem um pico de concentração no 14º dia do ciclo. E quando isso acontece, o ovócito, a célula que vai dar origem ao óvulo depois, ele é liberado. Esse é o momento da ovocitação ou ovulação. É o dia mais fértil no ciclo menstrual de uma mulher. Se ela tiver relações sexuais com o seu parceiro nesse período, ela tem boas chances de ter uma gestação, tá certo? A partir da ovulação, a progesterona, ela é produzida pelo que sobra do folículo. O folículo que ficou aqui dentro, sem o ovócito, a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo. E ele produz o hormônio que é a progesterona. Esse hormônio, ele estimula o endométrio a ficar espesso e ele inibe a hipófise. A tendência desse corpo lúteo que está produzindo progesterona, ao longo dos últimos dias do ciclo menstrual, é ir regredindo. Ele vai degenerando e vira corpo albicans, ou corpo branco. Esse já é inativo, ele não produz mais progesterona. Então a tendência do estrógeno e progesterona, nos últimos dias do ciclo, é ir diminuindo. Isso provoca uma nova menstruação, o início de um novo ciclo. Para o Enem, o que eu penso, pessoal, é que caia gráficos em que as taxas de LH, FSH, estrógeno e progesterona, vão variando ao longo dos 28 dias do ciclo. Um ciclo normal. No início do ciclo, o marco zero é o primeiro dia da menstruação. O FSH produzido pela hipófise, ele tem um aumento. Isso faz com que o folículo ovariano, dá uma olhada aqui embaixo, o folículo ovariano, ele vai amadurecendo. Esse folículo que está amadurecendo, ele é produtor de estrógeno. O estrógeno estimula a hipófise a produzir o LH. Então, a partir da produção do estrógeno, a gente vai ter pico de LH na circulação. Mais ou menos, olha lá, no 14º dia, é quando ocorre a ovocitação ou ovulação. Há uma variação de FSH nesse momento também, mas depois a tendência é que ele diminua. A quantidade de estrógeno cai. E o folículo, que virou corpo lúteo, esse secreta progesterona. Então, após ovulação, você tem uma secreção de progesterona pelo ovário. Essa progesterona inibe a ação dos hormônios. Há uma variação também do estrógeno, mas ele inibe a ação dos hormônios da hipófise. Então, a tendência ao LH ou FSH cair até o final do ciclo. E esse corpo lúteo, na medida que ele vai regredindo, ele deixa de produzir a progesterona. Isso marca o final de um ciclo. A mulher vai menstruar. Passando aqui mais um slide, olha só que interessante. Isso aqui é a parede do útero. No início do ciclo, o útero está vascularizado, mas ele está descamando. Isso é menstruação. E a partir da secreção de estrógeno e de progesterona, a tendência é o útero ficar o quê? Cada vez mais espesso. Ele está se preparando para uma gestação. Quando não ocorre a gestação e estrógeno e progesterona caem no final do ciclo, isso marca o início de um novo ciclo. Olha lá, uma nova menstruação. Tá certo? Quando ocorre uma fecundação, o embrião, ele produz um hormônio chamado beta-HCG ou HCG. Esse hormônio faz com que o corpo lúteo permaneça ativo. Assim, os níveis de estrógeno e progesterona, eles permanecem altos e a parede do endométrio permanece espessa. Assim, a mulher não entra num novo ciclo menstrual. Ela está grávida. Isso também ocorre quando a mulher toma o anticoncepcional. O anticoncepcional é uma dose pequena, mas diária, de estrógeno e progesterona. Os níveis permanecem alto. A gente engana o corpo. A gente simula uma gravidez. Assim, o endométrio permanece espesso. Ela não inicia um novo ciclo. A pílula anticoncepcional é um método contraceptivo que impede a mulher de iniciar um novo ciclo. Assim, ela não vai ovular novamente. Bem, pessoal, aqui eu tenho os gráficos novamente e eu queria comentar as fases do ciclo menstrual. A primeira fase é uma fase menstrual. A mulher está menstruando. Olha como o endométrio dela está descamando. E o FSH, ele tende a aumentar nesse momento. Tá certo? Após a fase menstrual, tem uma fase proliferativa. Que é uma fase em que o folículo ovariando, ele está produzindo muito estrógeno. No décimo quarto dia, momento da ovulação. Olha lá. O pico de LH, isso estimula a ovulação. O ovócito, ovócito 2, ele está saindo de dentro do folículo e indo para a tubuterina. Após essa fase proliferativa, a gente tem um predomínio da fase secretora do corpo lúteo. O corpo lúteo, ele produz progesterona. Então, nesse momento, a gente tem em fase secretora. O endométrio está ganhando, né? Está ficando espesso. E, por final, a última etapa, a etapa isquêmica, que é quando o corpo lúteo regride e vira corpo álbicas, a tendência dos hormônios caírem. Essa é a fase isquêmica, a fase pré-menstrual. É nesse momento aqui que a mulher tem a famosa TPM, que ocorre variações de humor típicas da TPM. Tá ok? É isso então, pessoal. Espero que você tenha aproveitado a dica. Não se esqueça que lá na descrição do vídeo no YouTube, há uma lista com cinco exercícios sobre esse tema, que é o ciclo menstrual. Queria pedir pra você curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Assim, você garante que essas informações cheguem a mais gente. Isso me ajuda e ajuda outras pessoas também. Tá ok? Um grande abraço. Valeu.